Por favor, abra a Palavra de Deus no livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 2, livro do profeta Daniel, capítulo 10, versículo 2, e veja se aí ao teu lado tem alguém sem a Palavra de Deus e divida com a pessoa essa leitura, próprio Daniel escreveu o seguinte, escute, naqueles dias eu, Daniel, estive triste por três semanas completas, manjar desejável, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com um guento, até que se cumpriram as três semanas. Três semanas são quantos dias? 21 dias. Ele fez isso durante 21 dias. Uma tristeza, e ele já é um homem idoso, ele está com 86 anos de idade. Passou a vida orando. Ele foi levado para a Babilônia quando ainda era um adolescente. esteve entre os cativos de Judá, servindo na corte do rei Nabucodonosor, cresceu ali, mesmo nas mudanças de governo ele continuou no topo, e agora ele tem 86 anos de idade. ou seja, ele está há 70 anos no exílio, há 70 anos nesse país estrangeiro, há 70 anos longe do seu povo, da sua terra, mas não longe de Deus, o tempo todo com Deus. Ele é um homem muito amado, muito desejado pelo céu, mas agora ele está triste. Uma tristeza profunda, e ele não quer comer, ele está jejuando, e ele está à beira do rio Tigre. Foi lá orar. Vou ler de novo. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungir com um guento. Até que se cumpriram as três semanas. Três semanas. Três semanas. Jejuando, orando, aquela tristeza, e ele só termina o jejum, ele só para a oração, quando ele recebe uma visita espiritual de um ser glorioso. Uma visita extraordinária. Mas eu vou ler mais uma vez esse versículo 2 e 3, e você repete em seguida. Vamos lá. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por três semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungir com um guento. Até que se cumpriram as três semanas. Amém? Ele está dando testemunho. Ele vai viver uma experiência agora, sobrenatural. E nós vamos aprender muito com esta experiência que Daniel recebeu de Deus, e que serve para os dias atuais e para o nosso entendimento do mundo espiritual. Mas eu queria saber, você acredita que aproximadamente, olha, uns dois mil, quase dois mil e seiscentos anos atrás, existiu este homem chamado Daniel, e que era um homem de Deus, um homem de fé e de oração? Quem acredita? Você acredita que ele escreveu isto que eu acabei de ler para você? E você acredita no que ele vai nos contar? Então, eu também creio. Vamos aplaudir esta palavra. E enquanto você aplaude, abra tua boca e diga assim, glória ao teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome, Jesus. Olhe para o céu e vá glorificando. Enquanto você aplaude, dá glórias, glórias, glórias. Você que está assistindo pela TV, você que está acompanhando pela internet, pelo youtube.com.br, você que está ouvindo pela rádio Feliz, junte-se a nós aqui no Rio de Janeiro, glorifique a Deus conosco. Dá glórias, glórias, glórias a Deus. Muitas glórias a Deus. Continua. Olha para o céu, aplaude e glorifica. Isso. Pai, que coisa linda. O Rio de Janeiro te ama. O Brasil te ama. Senhor, vem tomar conta de nós. Vem falar conosco. Abençoe cada vida que está te glorificando agora. Tanto aqui na paz e vida, como a distância também. Vem, vem com o teu espírito. Tome a boca do pregador. Tome os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá. Percorra toda a terra. E prospere naquilo. Para o qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Jesus. Glória a Deus. Podem se assentar, por favor. Nós vamos aprender agora. Por quê? Sai ano velho, entra ano novo. E tanto no Brasil como no mundo, nada muda, pelo contrário, só piora. Nós vamos aprender isso agora. Com essa experiência que Daniel viveu. E que iremos transportar para os nossos dias. Porque isso é super atual. Então você que está assistindo pela TV ou ouvindo pela rádio. Você que está acompanhando essa mensagem. Você vai entender o que acontece com as casas. As famílias. Os locais de trabalho. As ruas. As ruas. Os bairros. Os morros. As cidades. Os países. E o mundo. Por que a coisa caminha dessa maneira? O que é que acontece, não obstante a própria maldade humana? Porque Deus, após o dilúvio, falou assim, eu não vou mais ficar brigando com o ser humano, porque o seu coração é constantemente inclinado para o mal. No que pese a maldade do coração humano, que piora as coisas, há algo mais. Há algo muito terrível. E que mesmo que uma pessoa seja religiosa, ou acredita em Deus, ou acredita em Jesus, mesmo essas pessoas estão sujeitas a estes ataques que ocorrem no mundo espiritual. E é isso que nós vamos entender. Por que que, por exemplo, pessoas estão no poder, entraram com boas intenções, entraram ali com o objetivo de melhorar a vida do povo. Homens que chegaram lá bem intencionados e alguns se perdem na corrupção e outros não conseguem fazer nada, mesmo mantendo a integridade, não conseguem realizar o que pretendiam, apesar de todo o esforço que fazem. O que é que acontece com os pais de famílias, as mães de famílias, com os patrões, com os empresários, com os empregados, com os poderes constituídos, legislativo, executivo, judiciário, o que é que ocorre, o que é que acontece, repito, não obstante muitas vezes a própria maldade humana atrapalhar, mas além disso, qual é o outro fator que impede a mudança, que impede que as coisas melhorem? Pelo contrário, só pioram. Daniel viveu na Babilônia há 70 anos, como eu te disse, ele tinha 16 anos quando foi para lá, ele tem 86 agora, é um homem que passou a vida orando, passou por várias batalhas, perseguições, dificuldades, e por três governos diferentes na Babilônia, e apesar de toda oposição, ele conseguiu se manter numa posição privilegiada. Não conseguiram destruir Daniel. Mas isso nunca, nunca, nunca impediu que ele também fosse vítima dessas forças que estão acima dos seres humanos. Apesar de homem de oração, homem de jejum, homem de fé, homem de Deus, ele não ficou imune a tudo isso. Ele não ficou isento a tudo isso. Ele sofreu como qualquer outro ser humano sofre, como nós sofremos hoje nos nossos dias. O que é que acontece, minha gente? Daniel, depois de 21 dias de jejum e oração lá na beira do Rio Tigre, ele tem a visita de um ser glorioso, majestoso, maravilhoso, um ser espiritual que só a presença daquele ser subtrai todas as forças físicas de Daniel. E esse ser glorioso diz assim pra ele, veja o versículo 12. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras. Olha só, olha o que este ser glorioso está falando para o homem de Deus, Daniel. Desde o primeiro dia, desses 21 dias que você começou a orar, quando você dobrou os seus joelhos, na hora, na hora, o Altíssimo ouviu as tuas palavras e na mesma hora foi dada a ordem para a sua oração ser atendida e eu vim com a resposta, eu fui mandado imediatamente desde o primeiro dia. Quando você dobrou os seus joelhos aqui à beira do Rio Tigre e começou a orar, lá no trono as suas palavras foram ouvidas e Deus, o Altíssimo, Todo-Poderoso, imediatamente me deu ordem para que eu viesse a estar com você. A resposta da sua oração desde o primeiro dia. Mas, aquele ser glorioso diz para Daniel, mas, o príncipe, leia comigo, do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias. Daniel, eu vim com a resposta. Vim por ordem de Deus. fui enviado. Tua palavra foi ouvida, tua oração foi ouvida. Teu jejum foi recebido. Deus se agrada de você. Deus mandou a resposta imediatamente. Mas, quando eu vim, quando eu estava chegando nos ares, nos ares, o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim. E começou uma guerra. Começou uma batalha. O príncipe do reino da Pérsia. Preste atenção. O ser glorioso não está se referindo ao governante político da Pérsia, ao rei humano da Pérsia. Ele está se referindo a um rei espiritual que estava sobre a Pérsia e que se deslocou na altura da Babilônia. Você sabe que a Pérsia e o Irã são esses os países, não é? Que a gente conhece. A Pérsia é o atual Irã. e a Babilônia é o atual Iraque. Os dois países são limítrofes, são vizinhos, têm fronteiras. O ser glorioso está indo para a Babilônia para dar a resposta para Daniel. Mas quem se desloca para combater o anjo da parte do Senhor é justamente o rei espiritual que dominava a Pérsia. A Pérsia tinha um rei político, um rei humano, que governava sob a influência maligna desse rei espiritual da Pérsia. E o rei espiritual da Pérsia, quando viu que aquele ser glorioso estava vindo, trazendo a resposta de Daniel, ele se deslocou não sozinho, mas com os outros espíritos que atuavam na Pérsia, se deslocou para combater o ser glorioso que vinha para a Babilônia e a batalha durou 21 dias. Imagine a magnitude dessa guerra. Não era uma batalha de 10 assaltos, não, 15 segundos, um minuto cada assalto, não. 21 dias, 24 horas. Uma batalha espiritual devastadora por causa de um homem que está de joelhos, jejuando e orando. Nesse exato momento e o Espírito Santo me confirma isso, não são o que ele coloca sobre mim. Por causa da tua vida, por causa das tuas orações, por causa da tua sinceridade em buscar a Deus, por causa da tua fé, da tua perseverança, apesar das lutas que te entristecem, apesar de tudo isso, você não tem deixado o teu Deus, você tem estado na presença do Senhor, você tem sofrido muitas perseguições, você tem sofrido muita oposição, mas nunca ninguém te tirou da presença de Deus de Deus, e quando você fala as tuas palavras são ouvidas lá no céu, Deus escuta todas as suas orações e até os teus gemidos são interpretados pelo Senhor e na mesma hora ele te manda resposta e eu não tenho dúvida nenhuma que por tua causa, por tua vida, há neste momento uma batalha espiritual acontecendo, mas continua na presença de Deus, mesmo com tristeza, mesmo com jejum, mesmo com oração, continua, porque é a tua oração que faz aquela batalha terminar, imagine se Daniel estivesse ali triste orando, poxa, estou orando, estou orando e Deus não me responde, porque Deus já tinha respondido, mas ele podia pensar, estou aqui orando, jejuando e Deus não me responde, quer saber, eu vou parar de orar e jejuar, chega, a briga, a luta, a guerra entre o ser glorioso e o rei espiritual da Pérsia, não teria por que continuar, o rei espiritual da Pérsia diria para o ser glorioso, vamos parar a briga lá, eu ganhei, ele desistiu, ele parou de orar, ele está indo para casa, eu consegui retardar a resposta de Deus, para que ele pensasse que Deus não respondeu, para que ele dissesse, estou orando, jejuando e Deus não responde, parece que não está adiantando nada, o rei espiritual da Pérsia diria isso para o ser glorioso da parte de Deus, podemos parar a briga, eu já venci, ele desistiu, está indo embora, está entendendo isso? mas Daniel não desistiu, em nenhum momento ele ficou pensando, eu oro, jejuo e Deus não responde, eu busco a face de Deus e não tem resposta, atenção, isso já passou pela tua cabeça, eu oro, jejuo, busco, vou para a igreja e nada acontece, Deus não responde, engano seu, tem uma batalha espiritual acontecendo por causa de uma vida, a sua vida, a sua vida é o centro dessa batalha, e as hostes espirituais da maldade querem que você acredite que Deus não está te respondendo, mas eu digo, as tuas palavras já foram ouvidas pelo Altíssimo, Deus já escutou a tua oração, e Deus já mandou a resposta, se ela ainda não chegou até você, é porque está tendo luta, está tendo guerra, está tendo oposição, está tendo batalha espiritual, e você não pode parar de orar, você não pode desistir, você tem que continuar na presença de Deus, Deus, então nós estamos entendendo primeiramente esse mistério do mundo espiritual, e veja, veja o que esse ser glorioso fala para Daniel no versículo 20, veja o versículo 20, e disse, sabes Daniel porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe da Pérsia, ou dos persas, não é? Daquele povo, daquela nação, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia, a Grécia está lá em cima, a Grécia está na Europa, Daniel está no Oriente Médio, o príncipe espiritual da Pérsia vai ser derrotado porque Daniel não desistiu de buscar a Deus, o ser glorioso já está avisando, tem que continuar orando, tem que continuar jejuando, tem que continuar buscando, porque vencemos uma batalha, eu vou sair, mas virá um outro ataque agora do príncipe da Grécia, o que é que nós estamos entendendo aqui? que as casas, as famílias, as ruas, os bairros, os morros, as cidades, os estados, os países, tem no mundo espiritual dirigentes da maldade, por isso que eles trabalham constantemente para influenciar autoridades, autoridades políticas, autoridades civis, eles trabalham o tempo todo para influenciar autoridades, para piorar a vida da humanidade, para que a humanidade não seja feliz, porque que uma pessoa chega por exemplo a um cargo executivo quando pode fazer, mandar, tem caixa, tem poder financeiro e não consegue fazer nada, porque no mundo espiritual há governantes do mal influenciando seus súditos humanos para serem instrumentos de tropeço, armadores de ciladas, criadores de dificuldades, quando você vê na política esta oposição gratuita, não é gratuita, ela tem um objetivo, porque tudo que um governante bem intencionado quer fazer, mesmo que seja uma decisão muito boa, haverá oposição para que aquilo não seja feito, e se ele não faz aquilo, haverá oposição para destruí-lo por não ter feito aquilo, mas se ele fizer, haverá oposição por ter feito, ou seja, a intenção desses governantes espirituais que estão acima dos governantes humanos e dos seres humanos, com poderes de guerra, com poderes de dominar, de influenciar, de agir negativamente, todos, todos estão debaixo dessas forças malignas, pode mudar o governante, pode mudar o prefeito, o governador, o presidente, pode mudar todo legislativo, pode mudar todo executivo, pode renovar o judiciário, o supremo, podem fazer o que quiser, a humanidade não consegue renovar por votos, a humanidade não consegue renovar por vontade política, o mundo espiritual da maldade que está sobre as nações, sobre as cidades, sobre os estados, sobre as pessoas, são espíritos territoriais que agem nos ares, que estão constantemente nos ares, vou te dar mais um exemplo, de espíritos territoriais que estão lá agindo em partes geográficas e eles são os verdadeiros governantes daquela região, vou mostrar isso para você no evangelho, vamos aqui no evangelho de Marcos capítulo 5 versículo 9 quando Jesus foi do outro lado do mar da Galileia até Gadara lá veio um moço possesso de uma legião de demônios num único moço lá em Gadara habitavam seis mil espíritos maus uma legião de espíritos imundos em Gadara Gadara para você se localizar é onde hoje está a Jordânia esses espíritos estavam neste moço e quando Jesus começou a expulsá-los os demônios fizeram uma súplica para Jesus Jesus perguntou qual é teu nome e um lá disse legião porque somos muitos e no versículo 10 e rogava muito rogava muito a Jesus e rogava lhe muito que os não enviasse para fora daquela província os demônios não estavam preocupados se seriam expulsos do corpo daquele jovem os demônios estavam apavorados em serem despejados de gadara expulsos do país que hoje é a Jordânia vizinho de Israel não nos mande para fora desta província desse estado desse território nós queremos continuar aqui queremos continuar nos ares sobre este território eu estou citando esta referência para te provar que muito tempo depois de Daniel cerca de quase 600 anos depois de Daniel os demônios continuavam governando nações e países no caso a Jordânia no caso gadara vou dar mais um exemplo para te comprovar essa questão dos governantes espirituais da maldade na Síria vou te mostrar aqui no evangelho em Marcos mesmo capítulo 7 versículo 24 e Jesus levantando-se dali foi para os territórios de Tiro e de Sidon esses dois territórios ficavam na Síria país vizinho a Israel e entrando numa casa queria que ninguém o soubesse mas não pôde esconder-se porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo ouvindo falar dele foi e lançou seus pés e a mulher era grega sirofenícia de nação e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio mas Jesus disse-lhe deixa primeiro saciar os filhos porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos ela porém respondeu e disse-lhe sim senhor mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos então Jesus disse-lhe atenção então Jesus disse para aquela mãe aflita que deixou a filha endemoniada lá na síria por esta tua palavra vai o demônio já saiu da tua filha indo ela para sua casa voltando ela para síria achou a filha deitada sobre a cama pois o demônio já tinha saído a síria tem governantes espirituais da maldade que estavam ali e repare o detalhe no livro do profeta Daniel capítulo 10 que eu li para você o ser glorioso falou para Daniel desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender as coisas de Deus são ouvidas as tuas palavras e eu vim por causa das tuas palavras o que Jesus está dizendo para essa mãe aflita pode ir para casa por esta tua palavra vai o demônio já saiu da tua filha o que que você já está começando a pegar que esses governantes espirituais da maldade que estão na tua casa no teu bairro na tua rua na tua parentela na tua cidade mas o que interessa mesmo é na tua casa não é esses governantes espirituais da maldade que estão ali sobre a tua casa demônios ali influenciando o filho para ir para as drogas o marido para ir para a bebida a mulher para abandonar o marido a filha para bater na mãe os demônios que estão influenciando o marido para espancar a esposa o demônio que está influenciando ali o pai para espancar os filhos os filhos que estão sendo influenciados pensando em vingança contra os pais o desamor o ódio os demônios que estão ali na tua casa querendo governar a tua família esses demônios até hoje fizeram o que quiseram sobre a tua casa mas hoje hoje você está recebendo uma palavra que está te mostrando que é possível derrubar esses governantes do inferno e mandá-los para fora da sua casa pela palavra que sai da sua boca então libera a palavra da sua boca manda embora manda embora todo o mal manda embora todo o mal que está na sua casa porque quando você voltar para casa todos esses espíritos das trevas já terão sido derrotados você vai encontrar a tua família diferente sem a influência das trevas por esta tua palavra o demônio já saiu da tua filha Daniel as tuas palavras são ouvidas desde o primeiro dia e eu vim por causa das tuas palavras há esse conflito mas não é um conflito fácil de se resolver porque é um conflito espiritual olha o que diz Efésios capítulo 6 versículo 12 porque não temos que lutar contra a carne e sangue mas sim contra os principados esses príncipes espirituais que governam casas ruas bairros cidades e nações que influenciam que influenciam chefes de famílias que influenciam governantes autoridades a nossa luta tem que ser contra os principados esses governantes espirituais da maldade contra as potestades contra os príncipes das trevas deste século satanás contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais veja o ser glorioso que foi levar a resposta para Daniel ele foi combatido nas regiões celestiais nos ares o tempo todo nas regiões celestiais a combate nos ares por que que você lê por exemplo no livro de Jó que satanás se apresentou diante de Deus porque eles estão nas regiões celestiais são seres espirituais porém da maldade nossa luta é contra ele eles agem nas regiões celestiais e influenciam na terra súbditos humanos para fazerem servos de Deus tropeçarem serem destruídos você tem que orar não contra o o ser humano que te persegue contra a carne e o sangue que te persegue mas contra o espírito das trevas que está influenciando aquela pessoa para te perseguir e para te destruir quem é o governante da cabeça daquela pessoa que te persegue e que te deseja fazer o mal é um ser espiritual da iniquidade é um espírito das trevas é contra o espírito das trevas que você tem que lutar Daniel Daniel estava lá na Babilônia consagrado bem abençoado bem quisto era um homem de prestígio diante do rei da Babilônia mas armaram uma cilada e ele foi jogado na cova dos leões o rei era muito amigo do Daniel e ficou triste porque aparentemente Daniel feriu a lei o decreto que o próprio rei tinha assinado e os inimigos de Daniel que armaram aquele decreto mentiroso aquele decreto que era uma armadilha foram lá e disseram o rei o Daniel desobedeceu o teu decreto e o decreto manda que quem desobedecer seja jogado na cova dos leões aí o rei ficou muito chateado mas teve que cumprir a lei e mandou lançar Daniel na cova dos leões famintos e foi colocada uma pedra na porta e o rei foi embora e aquela noite o rei só chorou orou e jejuou traziam comida o rei recusava porque ele estava com jejum e oração aquele rei tinha sido altamente influenciado pela vida espiritual do Daniel era um discípulo do Daniel Daniel doutrinou muito aquele rei falou muito do Senhor para aquele rei então aquele rei quando colocou Daniel na cova disse Daniel tomara que o Deus a quem você continuamente serve te livre dos leões e o rei passou a noite em jejum e oração quando o dia raiou o rei foi correndo lá na cova dos leões mandou tirar a pedra e gritou Daniel será que o teu Deus a quem tu continuamente serve tenha te livrado aí o rei escuta de lá do fundo da caverna escura uma voz dizendo ó rei paz seja contigo o eco na caverna o rei ficou todo feliz Daniel estava vivo aí ele escuta Daniel falar isso acompanhe comigo o livro de Daniel capítulo 6 versículo 22 Daniel diz assim para o rei o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizessem dano porque foi achada em minha inocência diante dele e também contra ti ó rei não tenho cometido delito algum o que que eu estou te mostrando agora que há governantes espirituais da maldade agindo 24 horas por dia para te armar ciladas e te destruir mas há um Deus no céu que ouve todas as tuas orações e ainda que pareça que a resposta está demorando a tua oração já foi ouvida pelo altíssimo e não há poder na face da terra nem boca de leão que possa te devorar ninguém como também como também como também não está vendo os anjos de Deus mas eu te garanto que além dos anjos de Deus você tem algo muito poderoso para te proteger mas eu não quero falar eu quero que você veja na palavra o algo a mais além do anjo do Senhor o algo a mais que você tem para vencer o inferno vou terminar vou terminar a mensagem lendo para você livro de apocalipse capítulo 12 a partir do versículo 7 vai comigo até lá porque é muito importante é muito importante você aprender isso você está aprendendo como as coisas funcionam livro de apocalipse capítulo 12 versículo 7 está escrito e houve batalha no céu Miguel e seus anjos Miguel é um dos príncipes de Deus foi um que ajudou Daniel lá atrás nós estamos lendo sobre o futuro agora é maravilhoso você encontrar o mesmo personagem 500 anos antes de Cristo hein o mesmo personagem na época de Jesus não é e depois você encontrar o mesmo personagem lá no futuro é maravilhoso saber que a gente não morre que o reino dos céus tem poder autoridade para nos dar a vida eterna para que a gente continue e uma coisa gloriosa que eu quero dar aqui de boa notícia para os idosos como eu uma boa notícia para todos os idosos como eu é que quando você for para a glória você vai olhar viu idoso viu idosa você vai olhar para todos os que estão lá no paraíso e você vai dizer não tem um velho nesse lugar só eu sou velho aí eles vão colocar você na frente de um espelho e você vai ver que o teu corpo foi restaurado a juventude você além além de não morrer mais vai ser jovem para sempre coisa linda não fica firme aí olha o que eu vou ler aqui então acompanhe desculpa a interrupção mas eu tinha que te falar isso apocalipse capítulo 12 versículo 7 e houve batalha no céu Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão e batalhavam contra os seus anjos quer dizer Satanás o dragão e os seus anjos Satanás tem muitos anjos malignos lutando contra Miguel e os seus anjos mas não prevaleceram olha o dragão e os demônios mas não prevaleceram nem mais o seu lugar se achou nos céus vai acabar essa história de Satanás e os demônios ficarem nos ares guerreando contra os servos de Deus influenciando as pessoas negativamente nem se achou lugar para eles nos céus e foi precipitado o grande dragão antiga serpente chamado diabo e Satanás que engana todo mundo até quem é religioso é enganado por Satanás tem gente que pensa que está a serviço de Deus e está a serviço do dragão porque está usando os artifícios do diabo a mentira o engano a fraude a traição para se dar bem a corrupção Satanás que engana todo mundo ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele e ouviu uma grande voz no céu que dizia agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite vai acabar essa história como aconteceu lá no livro de Jó de Satanás chegar ali no trono de Deus e nos acusar como ele acusou Jó dizendo que Jó servia a Deus só por interesse vai acabar essa história de Satanás o acusador ir até a presença de Deus para falar mal da gente isso vai acabar acusava os irmãos de dia e de noite e o grande segredo que eu quero te mostrar está no versículo 11 além da tua oração além do teu jejum além dos anjos de Deus ao teu lado além da resposta que Deus manda a tua oração o grande segredo está aqui no versículo 11 e se prepara porque isso está à sua disposição além da tua fé além de você poder com a tua palavra derrubar esses governantes infernais que estão sobre a sua casa e a sua família agora você tem esse aditivo poderoso atenção só quem é de Cristo tem esse aditivo poderoso versículo 11 e eles o venceram pelo sangue do cordeiro e pela palavra do seu testemunho e não amaram a sua vida até a morte atenção atenção a palavra do seu testemunho a sua vida com Deus ela vai ser vitoriosa por causa do sangue poderoso de Jesus Cristo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo agora pelo sangue de Jesus você pode desfazer as obras do diabo com a palavra que sai da tua boca em nome de Jesus você pode derrubar o próprio dragão satanás não ficará de pé diante de você se você for de Cristo e se você fizer conforme tudo o que aprendeu agora na palavra por isso todos fiquem de pé por favor escute quando eu não era de Cristo o diabo me aterrorizava agora que eu sou de Cristo eu aterrorizo o diabo muita gente tem medo do diabo dos espíritos maus das entidades mas se você for de Cristo é o diabo que vai ter medo de você você vai vencer satanás pelo sangue do cordeiro porque Jesus foi morto e ressuscitou com as chaves da morte e do inferno e ele disse estes sinais seguirão os que crerem em mim em meu nome expulsarão os demônios autoridade para expulsar os demônios em nome de Jesus e porque que nós temos autoridade pelo nome de Jesus por causa do sangue do cordeiro que nos purifica de todo pecado o diabo só tem força contra a nossa vida quando lhe damos brechas quando pecamos quando não nos arrependemos dos nossos erros e nem pedimos perdão a Deus satanás só tem poder para influenciar homens e mulheres estejam onde forem satanás só tem poder para governar a mente dessas pessoas se essas pessoas não forem de Cristo porque o sangue de Jesus purifica nossa mente purifica o nosso corpo e o diabo não tem mais autoridade sobre a nossa cabeça a melhor coisa que você pode fazer na sua vida e olha deixa eu dizer isso não há neutralidade nessa questão não dá para ficar em cima do muro é impossível ficar neutro ou você é de Jesus ou você é do diabo não mas eu tenho outra religião eu sou do maomé vou repetir ou você é de Jesus ou você é do diabo não mas eu sou da parecida eu vou repetir ou você é de Jesus ou você é do diabo ah não eu sou da entidade eu sou do espírito eu sou lá do espírito de luz que chama Emmanuel falsificação do nome de Deus não tem Emmanuel espiritual incorporando em pessoas coisa nenhuma a palavra diz que o diabo se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas o diabo se passa até por bonzinho o diabo prega até a palavra se for necessário o diabo pregou para Jesus pula Jesus pula daqui porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos teus caminhos eles te sustentaram nas suas mãos para que não tropece com teu pé em pedra o diabo até conhece e prega a palavra pregou para Jesus não venha me dizer que você é de tal entidade de tal guia de tal espírito de tal santo forte vou repetir ou você é de Jesus ou você é do diabo porque só vai ter um jeito de você anular essa ação demoníaca sobre a tua vida sobre a tua casa sobre a tua família sobre a tua parentela só tem um jeito crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa é o sangue de Jesus que te purifica de todo pecado e eles o venceram pelo sangue do cordeiro ou você tem o sangue de Jesus e vence Satanás ou você vai ser derrotado pelas hostes espirituais da maldade e a sua família destruída ou você é de Jesus ou você está perdido perdida eu não estou pregando religião para você não estou pregando mudança de religião para você eu estou pregando mudança de lugar estou querendo que você se mude do reino das trevas para o reino de Deus estou pregando para que você mude da perdição para a salvação estou pregando mudança de lugar que você se mude do inferno para o paraíso de Deus não estou pregando mudança de religião o diabo está nas religiões religiões que fazem coisas contrárias a palavra de Deus o diabo está nas religiões mas o diabo não está em Jesus Cristo e o diabo não está em quem é de Cristo ou você é de Cristo ou você é do diabo bem simples assim ou você se arrepende e pede perdão e se livra dessa influência demoníaca que faz tudo dar errado e pesar contra a tua vida ou você não terá nenhum tipo de esperança você tem que abandonar Satanás você tem que abandonar o diabo você tem que ser de Cristo você tem que deixar o inferno você tem que deixar as obras das trevas você tem que deixar aquilo que desagrada a Deus e que entristece o Espírito Santo você tem que deixar o pecado porque o diabo se fortalece quando você peca quando você peca você dá brecha e dá o lado para Satanás os demônios te dominam te infernizam e te destroem por isso que o diabo luta contra quem é de Cristo porque o diabo sabe muito bem que a força dele vem do pecado humano mas o sangue de Jesus purifica de todo o pecado e tira toda a força do diabo o sangue de Jesus desarma Satanás o sangue de Jesus vence Satanás você tem que ter Jesus ou você é de Cristo ou você não é de Cristo quem é de Cristo tem o seu nome escrito no livro da vida meu nome está lá meu nome está lá no livro da vida e Jesus disse assim ao que vencer jamais riscarei o seu nome do livro da vida por isso que eu estou firme por isso que eu estou firme até hoje eu estou vencendo até hoje eu estou vencendo meu nome continua lá continue também continue vencendo pastor João Ribe eu caí eu pequei voltei a fazer coisas erradas mas a palavra falou comigo eu quero pedir perdão a Deus eu quero me arrepender é a melhor coisa que você vai fazer pastor João Ribe eu ouvi a palavra eu quero ser de Cristo eu quero entregar minha vida para Jesus Jesus disse todo aquele toda aquela que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora ele vai te acolher pastor João Ribe eu sou um terrível pecador fiz coisas horríveis nesta vida eu sinto tanta vergonha eu cometi pecados até contra o céu eu gostaria muito de ser de Cristo eu gostaria muito de pedir perdão a ele e que ele me perdoasse repito quem vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora ele te recebe do jeito que você está pastor eu estou fumando estou me drogando eu estou bebendo estou fazendo tanta coisa horrível vinde a mim todos vós que está descansados e sobrecarregados eu vos aliviarei pastor eu tenho uma vida complicada a minha vida é um inferno eu tenho medo de não conseguir seguir Jesus tua vida é um inferno por causa dessas entidades que estão agindo sobre você essas forças espirituais da maldade que estão sobre a sua vida seu trabalho e a sua família e que te atormentam de dia e de noite não te dão paz nem para você dormir a tua vida está ao inferno então é aí que você tem que vir para Jesus porque ele disse eu vim para que você tenha a vida e a tenha com abundância vida com fartura é a hora da virada a verdadeira virada se você entregar a vida para Jesus agora o teu nome vai ser escrito no livro da vida do cordeiro o teu pecado vai ser perdoado e o teu passado vai ser apagado e junto com a salvação ele vai colocar o Espírito Santo em você para te orientar te guiar te ajudar e ele vai dar ordem aos anjos para que te protejam 24 horas por dia peste nenhuma entrará na tua vida nem na tua tenda nem na tua casa há benefícios incontáveis de você entregar a vida para Jesus vida abundante vida transbordante vida cheia de paz paz e vida de verdade uma vida abençoada uma vida próspera uma vida com saúde e se acontecer de você ficar doente mais um motivo para você entregar a vida para Jesus porque ele diz eu sou o Senhor que te sara ele te dá saúde chegou a hora de você dar um basta para o diabo chegou a hora de você dizer chega Satanás agora eu estou mudando de lugar você tem que dizer isso para o inferno eu estou mudando de lugar eu estou saindo das trevas e estou vindo para a luz já tem gente chegando eu vou perguntar quem aqui quer receber Jesus como o único suficiente exclusivo e eterno salvador ergue a mão direita bem alto todos que querem vai saindo do seu lugar e vem aqui para frente todos os filhos pródigos e filhas pródigas todos que estão sem igreja e todos que estão afastados saiam dos seus lugares e venham aqui para frente também e vamos aplaudir ao nome de Jesus todos que estão sofrendo nas mãos sujas do diabo e querem dar um basta para Satanás vem aqui para frente porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado você quer pedir perdão a Deus você quer se consertar com Deus então vem aqui para frente também o diabo não terá mais munição para te escravizar para te deter para te prejudicar porque a munição que o diabo usa é o teu pecado você mesmo tem armado Satanás com os seus pecados mas se você vier aqui para frente você vai esvaziar a arma do diabo você vai esvaziar essa ferramenta de Satanás ele não vai ter mais munição porque o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado pastor Joembe eu quero ir na frente então vem enquanto pode enquanto dá tempo porque Jesus está voltando eu sinto que pessoas querem vir e estão paradas ali estão paradas como se fossem estátuas saia do seu lugar Deus te fez alma vivente vem aqui para frente vem aqui para frente porque o senhor vai restaurar a tua vida e que lindo né as pessoas foram chegando e foram se ajoelhando então vamos nos ajoelhar olha quanta gente ajoelhada já você que está assistindo essa mensagem pela tv ou pelo youtube.com barra joanrib ou pelo facebook quer entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus faça isso agora você que está ouvindo pela rádio e quer entregar a vida para Jesus e voltar para Jesus faça isso agora você que está acompanhando de alguma maneira essa mensagem aí no seu veículo ou dentro de uma condução ouvindo a pregação no seu celular através do aplicativo da feliz fm que você baixou você que está tocado tocada pelo espírito de Deus a palavra falou com você e você quer se render a Jesus mas não pode se ajoelhar porque está em trânsito então coloque a mão direita sobre o teu coração e cada pessoa que veio aqui para frente coloque a mão direita assim sobre o seu coração você que está de joelhos e você que está à distância ore assim comigo meu Deus e meu Pai meu Deus bendito meu Deus todo poderoso eu ouvi a tua santa palavra e o meu entendimento foi aberto agora eu sei o que me atrapalha e sei também quem me ajuda e eu tenho como aliado principal o Senhor Jesus porque eu declaro que ele é o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador e eu digo eu sou de Cristo eu me dou ao Senhor assim como o Senhor se deu a mim e eu te peço registra o meu nome no teu santo livro o livro da vida e não permita que o meu nome seja arriscado dali mas me ajuda Senhor a perseverar até o fim por Jesus Cristo o meu único suficiente exclusivo e eterno salvador para todos sempre amém